Como ajustar o armário em uma parede fora do esquadro? Jamais você vai modificar o armário para ajustar na parede. O segredo está aqui no fechamento ou no arremate, que é essa pecinha aqui. Olhando por cima do armário, eu tenho aqui um tamponamento, que é essa peça, e o fechamento. Se aqui em cima eu tenho uma distância de 5 cm para encostar na parede, e embaixo eu tenho uma distância de 2 ou 3 cm, você vai ajustar a peça que faz o fechamento de acordo com a parede. Agora o pulo do gato para você instalar o fechamento de uma forma muito simples. Você vai colar umas pecinhas no tamponamento, distanciando 15 mm da frente para trás. Se o MDF que você estiver usando for de 18 mm, você vai distanciar 18 mm. Essas peças vão receber o fechamento para que ele fique bem alinhado aqui na frente. Se você quiser deixar ele um pouco recuado, você deixa essas pecinhas aqui 2 cm para trás, vai ficar meio centímetro na frente aqui de recuo. O seu armário vai ficar no esquadro, porém o fechamento vai acompanhar a parede. E se você quiser aprender como fazer móveis planejados comprando MDF cortado, me segue e não esqueça de curtir o vídeo.